1, 2, 1, 2, 3 Não vejo a hora e o momento de te ver chegar Falando assim no meu ouvido Assim como digo criança vai ser bom te amar Feliz será meu coração Que paixão me alucina Não tem jeito de esquecer Você é minha sina Vem me aquecer do frio da solidão Definitivamente volta pra ficar Sentir seu corpo me querendo antes de acordar Vem meu amor é só você O meu querer ou meu sonhar Acaricio tua pele antes de te amar Quero te ouvir dizendo assim De novo Que ainda a gente o prazer da cana Não vejo a hora e o momento de te ver chegar Falando assim no meu ouvido Assim como digo criança vai ser bom te amar Feliz será meu coração Que paixão me alucina Não tem jeito de me alucina Não tem jeito de esquecer Você é minha mina Minha mina Minha mina Vem me aquecer do frio da solidão Definitivamente volta pra ficar Definitivamente volta pra ficar Sente seu corpo me querendo Antes de me aquecer do frio da solidão Vem meu amor é só você Vem meu amor é só você O meu querer, o meu querer, o meu querer, o meu sonhar Acaricio tua pele antes de te amar Quero te ouvir dizendo assim De novo Que ainda a gente o prazer da cana Sobes pra pagar